Minuto do Legislativo Na última sexta-feira, dia 27 de abril, foi realizado na Câmara Municipal de Teixeira de Freitas uma audiência pública para tratar da segurança pública, proposta pelo vereador Macílio Goulart. Vereador, quais foram os encaminhamentos dessa audiência pública? Boa tarde. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao prefeito Timóteo Biri, ao governador Rui Costa ao nosso presidente da Casa, Agnaldo Barbosa, por ajudar para fazer com que esse evento acontecesse. Agradecer todos os participantes da Polícia Civil, do Conjunto Penal, do Judiciário, da 8ª Corpinha do 37ª Companhia Independente do Major Silvio Nunes Ou seja, agradecer a todos que nos ajudaram a fazer esse evento acontecer. A importância desse evento é porque surgiram várias ideias, várias propostas de soluções de melhoria da segurança pública na nossa cidade. E agora, o que cabe a mim, vereador, é sistematizar essas propostas que foram feitas, essas sugestões que foram feitas e encaminhar para cada setor responsável para dar seguimento a esses encaminhamentos. Não tenho dúvida que, depois dessa audiência pública, nós vamos conseguir operacionalizar alguns desses encaminhamentos e o povo de Teixeira de Freire já vai sentir a melhora na segurança pública. É isso que eu acredito e é isso que eu espero. E agradecer novamente todas as pessoas e o povo presente que aqui esteve, todos que tiveram e que entenderam a importância dessa atividade. Minuto do Legislativo